Tudo bom, pessoal? Saindo do escritório, pegando uma estradinha interna aqui, vamos para Willow Fork, que é aquele clube que eu já falei para vocês, onde tem muito jogador de golfe, que na verdade não é jogador de golfe, é levantador de copo, e eles ficam ali toda terça, quinta e sábado, conversando, batendo papo, fazendo negócios, abrindo prospectos de novos negócios. Uma delas é um projeto que eu vou trazer aqui para vocês, eu vou contar aqui para vocês quando realmente firmar e a coisa der tudo certo, mas nós estamos aí em uma reta final de construir um novo condomínio de ranchos aqui no Texas, um pouquinho para baixo ali em West Houston, depois um pouco ali mais para o lado de Woodlands, entre Woodlands e Katy, é um lugar super bacana, é um lugar que está aí de super desenvolvimento, a gente vai falar sobre isso depois. Nós já construímos o de 12 ranchos, vamos construir um novo agora, talvez aí, olha o detetor de radar, vamos silenciar, porque senão a gente não consegue ir falando aqui, eu não estou correndo, então não tem problema. Então a gente deve construir agora um outro, um pouco maior, está entrando aí um pessoal diferente agora, que além daqueles que a gente já costuma trabalhar junto, está entrando um pessoal diferente aí, novo, um pessoal junto, para a gente poder fazer uma estruturação um pouco maior, eu acho que vai ser bacana e eu quero documentar para vocês irem olhando aí essa questão da construção. Obviamente não vou publicar aqui o projeto, porque a gente já está mais do que escolado aqui das pessoas copiarem, mas eu vou trazer aqui informações, eu vou trazer para vocês aqui como as coisas estão acontecendo por lá, e vídeos de como as coisas vão desenrolar. Se Deus quiser, deve começar a obra aí no começo do ano que vem, até março do ano que vem, a gente deve estar começando a obra aí. Vamos falar sobre Green Card, porque muita gente pergunta para a gente o que é o Green Card. Então eu quero gravar um vídeo rápido aqui para falar isso para vocês, porque isso traz muito questionamento, muita dúvida, e eu acho que é legal a gente fazer de uma forma muito simples, bem didática, para as pessoas entenderem. Bom, o Green Card é um cartão, obviamente, é um cartão, por isso que se chama Card, e ele é autorização de residência dentro dos Estados Unidos. O Green Card pode ser revogado? Sim, o Green Card pode ser revogado a qualquer momento, e por qualquer razão que a autoridade imigratória entender que seja válido. Então as pessoas acham que o Green Card traz a elas um direito adquirido? Não, não traz. O Green Card é uma simples autorização de residência permanente dentro dos Estados Unidos. Traz a vocês as obrigações tributárias, traz a vocês as obrigações de cidadania e não de cidadão, você é obrigado a cumprir os deveres cívicos da sua sociedade, da sua comunidade, do país, mas você não tem os direitos de um cidadão. As pessoas confundem muito, né? Green Card com cidadania. O fato de você se tornar um cidadão é uma coisa, o fato de você ser um residente permanente é uma outra coisa. E não quem acha que está dentro dos Estados Unidos. Com um Combo Card, por exemplo, ele tem ali uma autorização de residência permanente. Não, ele não tem, ele não é residente permanente. Você que está com um visto E, um visto L, um visto H, você é um residente dos Estados Unidos? Para os termos da legislação imigratória, não, você não é um residente permanente dos Estados Unidos. Então não confunda vistos com Green Card, certo? Quais são as condições em que uma pessoa pode perder um Green Card? Diversas. A mais comum é fraude ou cometimento de um crime. Então, por exemplo, se você aplicou um processo de, sei lá, um visto qualquer, um H2B, mediante, ou H1B, mediante um cometimento de uma fraude, vamos dizer que você usou uma empresa falsa, ou uma informação falsa, ou uma notícia falsa, sobre qualquer situação que seja, e conseguiu a aprovação desse visto, tá? Isso aí não vai te dar um Green Card, ele vai te dar um visto. Mas a aprovação do seu visto vai ser cancelada, vai ser cassada, e você nunca mais põe o pé dentro dos Estados Unidos por fraude. O mesmo acontece com o seu Green Card. Se você fornecer algum documento falso, se você fornecer alguma informação falsa ao Willow Fork, esse é o clube, agora dá para ver de frente aqui, quem não conhece ainda. Enfim, se você fornecer uma informação falsa, se você fornecer um documento falso, se você, na hora de prestar uma informação qualquer para a imigração, na hora da sua entrevista, você der qualquer tipo de informação que não seja condizente com a realidade, ou como realmente a sua documentação comprova, isto é caracterizado fraude. E a qualquer tempo pode ser aberto uma investigação dentro do seu processo, mesmo depois de aprovado, mesmo depois de concedido o seu Green Card, e você pode sim ter o seu Green Card cassado. Isso tem acontecido muito com processos de casamento. A gente tem visto muitos processos de casamento, passando por uma nova análise, uma nova triagem, e esses casamentos estão sendo investigados para ver se realmente eles aconteceram. Ah, mas eu me separei da minha esposa ou do meu marido há algum tempo. Eles não querem saber se você continua casado, eles querem saber se na hora da aplicação e se durante a aplicação o seu processo foi de boa fé, tanto do americano ou da americana, quanto do ou da imigrante. Então, a boa fé, a veracidade dos documentos é o que vai manter o seu Green Card estável, tranquilo e sem qualquer tipo de problema. Fraudes são os mais comuns de cancelamento de Green Card seguido de um processo criminal e deportação. Outras questões que podem perder Green Card? Várias, mas a maior delas é sempre atrelado a cometimento de crimes. Por exemplo, a pessoa, uma que eu contei aqui, inclusive, para vocês, foi o caso da menina que foi encontrada com droga. Isso foi uma situação em que a família não perdeu o Green Card, mas ela com certeza perderia. E, obviamente, a família toda não ia deixá-la na mão e acabaram todos saindo dos Estados Unidos sem qualquer contestação ou qualquer tipo de situação onde eles realmente ficaram extremamente apavorados e resolveram sair. Outra questão que muita gente me pergunta, Green Card holder vota nos Estados Unidos? Não. Se você é um residente permanente, você não tem direitos políticos. Então, quer dizer, você não vota para presidente nos Estados Unidos, não vota dentro dos Estados Unidos, certo? Mas não quer dizer que você se eximiu das suas obrigações de votar no seu país de origem. Então, se você é brasileiro e está aqui nos Estados Unidos, continua com o seu passaporte brasileiro, a sua cidadania brasileira, você continua com as suas obrigações com o Brasil. Então, você precisa pedir a mudança do seu título para os Estados Unidos e ir no consulado mais perto da sua residência, quando você estiver morando nos Estados Unidos, para poder votar especificamente para presidente. Você não vota quando você está fora do seu país, você só vota para presidente, mas continua com a sua obrigação eleitoral, certo? Espero ter respondido aqui algumas perguntas. Essas são as mais comuns que as pessoas mandam para a gente relacionadas à Green Card. Com certeza, a gente deve trazer um outro vídeo aqui falando quais são os critérios para conseguir um Green Card, por exemplo, quais são os casos onde as pessoas conseguem Green Card. Se você quiser deixar a sua pergunta, deixa a sua pergunta aqui na descrição do vídeo. Ou eu ou a Cris vamos acabar respondendo aqui para vocês e trazendo aqui as informações que vocês buscam, certo? Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.